Se eu não moro em Júpiter, é porque eu te amo. Quisera eu te ter pra mim, amor, mas se acaso eu tivesse um amor pra mim, esse não seria eu. Não quero um filme, clichê, só um café na cama, amor. Mas se o café esfria, bem que eu queria ser assim. Mas se tudo desse certo, bem que eu iria a Júpiter contigo a dois. Se eu não moro em Júpiter. 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 Júpiter.